Para a próxima luta Da equipe Team Colossal Doriano Doriano Senhoras e senhores no córner azul Da equipe Muralha Team Paulo Villela Doriano 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 Minha proteção, cê não dizia, não vem meu lado Digo o peito, eu sou guardado A palavra e sou policial Minha decisão tá de gravar Eu fiz que meu passado é um moleque louco Mas Deus é bom, ele vem de mim, eu faço o mal Trazendo vida pra quem tava morto Fez que a terra perde, era só um perigoso Quero de boa, quero dar de cabeça mais e mais Nem tempo de pressões dele, eu vou nos faz Muito bem, senhoras e senhores Faz barulho pro córner vermelho coreano E no córner azul, Paulo Vilela E o árbitro central, Fábio Lee 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 O que é isso? 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 O que é isso?